Quer saber um fornecedor de sapato social do mais alto padrão de qualidade aqui da cidade de Franca, em estado de São Paulo? É sobre isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje nesse vídeo. Espero que você assista comigo esse vídeo até o final que você vai ver sapatos sociais a partir de R$ 31,90. Pessoal, dessa vez eu não fiquei louco, é isso mesmo que você ouviu, sapatos sociais de R$ 31,90 no atacado para você poder comprar e revender de qualquer lugar do Brasil. Tá certo pessoal? Hoje eu quero bater um papo muito especial com vocês aqui e eu te convido a assistir comigo esse vídeo até o final porque hoje o Japa está impossível. Hoje nós descobrimos uma fábrica para você poder comprar no melhor preço de atacado e sabe o que é melhor? Eles ainda fazem dropship que você pode comprar da sua cidade e eles entregam sem o menor problema, tá certo? Mas eu vou te explicar isso tudo direitinho no decorrer do vídeo. Deixa com a gente logo o seu like, deixa um comentário também, a gente fica muito feliz em responder vocês. E não se esqueçam pessoal de se inscrever no canal porque o canal está crescendo todos os dias e é essa que é a intenção da gente alcançar mais pessoas para o empreendedorismo, tá certo? Se você é assim igual eu e está sempre em busca do melhor preço, então você está no canal certo! Olá, tudo bem? Eu sou o Japa, sou o assessor de negócio do ramo de vendas e o nosso canal chama Em Busca do Melhor Preço. Nós somos um canal de empreendedorismo que nós temos a missão de fazer você ganhar dinheiro de qualquer lugar do Brasil, tá legal pessoal? Neste vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aí uma fábrica de sapato, eu quero mostrar sapatos a partir de R$ 31,90 no preço de atacado, tá certo? Para você poder comprar e revender na sua cidade, tá legal? Lembrando pessoal que todos esses fornecedores que eu sempre mostro nos meus vídeos são fornecedores de confiança e que vendem no atacado, tá? Então você vai comprar e a mercadoria vai chegar para você em qualquer lugar, tá legal? Esse fornecedor que eu vou te mostrar hoje fabrica muito sapato de qualidade, nós vamos ver alguns modelos aqui, tá certo? Então é muito interessante você ficar comigo nesse vídeo, porque nós vamos entender toda essa dinâmica. Então nós vamos dar várias dicas aí também para você aproveitar e implementar o sapato social no seu negócio. Então você que já vende tênis, gosta de trabalhar com dropship, esse vídeo é para você porque tenho grandes novidades para mostrar para vocês, tá legal? Então bora para o vídeo! Primeiramente pessoal, eu quero destacar para vocês aqui, olha só o estoque, todos os fornecedores que nós temos em nossas listas de contatos aí de fornecedores, é dessa forma pessoal, todos tem estoque, todos tem pronta entrega, então quando você compra com eles tem mercadoria na hora te esperando. Vamos chegar aqui ó, olha só para vocês verem pessoal, aonde que vocês compram um sapato lindo social de verniz como esse a R$31,90. Vê se pode pessoal, vamos chegar aqui ó, tenho que mostrar para vocês um pouco aqui ó, tem para todo lado, olha aqui que beleza. Calçados assim pessoal, você vende fácil, fácil, fácil. Lembrando que você pode fazer várias suas estratégias de vendas para que você venda também em mercado livre, para que você possa vender em site, né? Então olha só, vamos mostrar mais um modelo aqui ó, de R$31,90. Você só compra esse preço no atacado, tá pessoal? Então não adianta querer comprar um pá, dois pá, mas não, é somente no atacado, tá legal? Esse fornecedor, vou deixar o site dele na descrição, vocês podem entrar em contato com ele, está comprando com eles a quantidade que vocês quiserem. Clica aí abaixo no site que a gente vai deixar, tá certo? Olha só para vocês verem pessoal, isso aqui é R$31,90. Quanto valeria um sapato desse na sua cidade? Se você agora fosse vender um sapato lindo desse, quanto que seria o preço? Então meus amigos, esse é o canal, tá certo? É a empresa SLZ, que faz o sucesso aqui do sapato de franca. É um prazer imenso estar filmando aqui, porque cederam para a gente o espaço, o pessoal muito bacana, atende bem. Até mesmo lá no site, eu conferi antes de vir para cá, eles atendem muito bem. Você calcula o frete lá para a sua cidade na hora. Olha só, entendeu pessoal? Então você vê o acabamento, você vê a costura, é muito legal esse tipo de trabalho, tá certo? Então você que já vende calçados sociais aí na sua cidade, por que não aumentar? Olha esse aqui. Por que não aumentar o seu estoque, né? Então muitas vezes você fica aí à toa procurando fornecedor em tudo quanto é lugar e nem sabe que aqui no canal em busca do melhor preço, é que você vai encontrar os melhores sapatos, as melhores mercadorias para vender. Tudo num preço muito bom para você poder ganhar dinheiro, tá certo pessoal? Então, veja bem, são determinados tipos de sapato, olha aqui. Isso aqui é para vocês entenderem que, olha a quantidade. Todos esses aqui, ó, é todas as numerações, tá certo? E olha só que lindo esse de cá também, ó. No veludo, um material muito bom, que as pessoas gostam de comprar aí para usar no dia a dia. R$31,90 no atacado. E lembrando que quando você entrar em contato com a empresa, automaticamente vão ter mais modelos, mais cores, eles vão mostrar para vocês o catálogo, tá? Você vai conferir no site também. E aí, quando você for fazer o pedido, eles entregam até você. Então você vai poder comprar esses calçados em casa. Sem qualquer preocupação, a mercadoria vai chegar até você, tá certo? Então o canal Em Busca do Melhor Preço, mais uma vez, trazendo dicas de empreendedorismo para vocês ganharem dinheiro aí. A gente viaja pelo Brasil inteiro em busca do melhor preço de qualquer mercadoria. Aonde tem um fornecedor escondido que não quer aparecer, a gente vai até ele, descobre e dá esse presente para vocês aí, para que vocês possam vender e ganhar dinheiro, né? Porque, na verdade, é esse que é o intuito do nosso trabalho, tá certo? Olha aqui que beleza. Esses calçados aqui já são R$39,90, tá vendo? R$39,90, mas se você jogar aí 100%, você vai estar vendendo eles a R$79,90, R$89,90. E ele é mais caro, pessoal, porque ele é couro, couro legítimo. Olha só para você ver o acabamento, olha o solado. Tá vendo? Ele é leve. Quem pega esse tipo de couro de sapato aqui, sabe como é, né? E a rapaziada gosta de comprar um sapato aí para andar bonito também. Agora, chegando nesse daqui, olha que bacana, pessoal. Isso aqui não dá nem para acreditar que é R$39,90 no atacado. Couro legítimo, da melhor qualidade, entendeu? E para você poder vender na sua loja. Lembrando que quando você entrar em contato com os fornecedores, eles vendem somente no atacado, tá certo? E você que deseja fazer um dropship, que deseja trabalhar com o estoque do fornecedor, saiba que esse site que eu vou deixar aqui abaixo, você entra em contato com todo mundo, que eles vão te explicar como você vai conseguir trabalhar na melhor qualidade, tá certo? E você vai poder também faturar uma boa grana aí, usando as estratégias de venda que todo mundo está usando para você poder faturar. Tá legal, meus amigos? Então, meus amigos, gostaram do vídeo? O canal está crescendo, está cada dia mais gostoso assistir os vídeos em busca do melhor preço, não é verdade? Muito obrigado, pessoal, vocês terem ficado comigo até o final desse vídeo. Se quiser saber mais sobre esse fornecedor, clica no link aqui abaixo que nós vamos deixar disponível para vocês, tá certo? Entre no nosso site www.embuscadomelhorpreço.com.br Siga a gente no Instagram, arroba em busca do melhor preço e vamos, pessoal, vamos compartilhar esse vídeo o máximo que a gente puder para levar esse conteúdo para muitas pessoas, porque neste momento tem muitas pessoas no Brasil, afora, precisando de uma oportunidade para ganhar dinheiro e muitas das vezes elas não sabem fornecedor. Então, quando você entra em contato com a nossa assessoria, nós temos aí vários guias de fornecedores para te ajudar a você ter acesso a vários fornecedores de confiança como esse, tá certo? Então, você que já acompanha os nossos vídeos, já entende a nossa mentalidade, você que é uma pessoa inteligente, você entende que tudo isso que nós fazemos tem um gasto, a gente viaja para descobrir o melhor preço, a gente vai atrás do melhor fornecedor para fazer você comprar com segurança, confiança e ganhar dinheiro, pessoal. Então, clica no like aí, se inscreve no canal, dá uma força para o Japa aí para a gente crescer esse canal cada vez mais e eu espero vocês no próximo vídeo.